Olá, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, que prazer estar com vocês. Nem sempre eu tenho tempo, porque eu tenho que cata-latinha, tenho que cata-plástico, lixo reciclável, pra ganhar um dinheirinho a mais. Eu carrego aqueles sacos imensos nas costas, mas sempre dá 5 mil réis, 10 mil réis, que eu sou do tempo de mil réis ainda, né? Que nós vamos voltar ainda aos mil réis. Confere, confere, Deus, o Brasil vai retroceder tanto que a gente vai pagar em patacas, patacão. Ah, 40 réis, vai ser uma maravilha. Mas, minhas queridas e meus amigos, eu estou muito feliz, muito feliz, porque eu fui convidado agora pra fazer parte do Arauto dos Evangelhos. Eu não sei direito, é Arautos do Evangelho. Esse grupo, eles me deram uma roupa linda, 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 linda. É um vestido, assim, de baiana, que vai até o pé, mas não tem nada a ver com perversão, nem nada não. É uma cor linda, assim, uma cor de bosta, e vai até os pés, assim, com uma cruz imensa, imensa, uma cruz. Eu queria botar a cruz na testa, porque agora me apareceu essa pinta aqui do lado do rosto. Da noite pro dia, deve ser um sinal de Jesus. Eu ainda vou lá nos Arautos do Evangelho pra ver como é. Mas, por enquanto, eu estou mais observando as coisas, compreende? Estou de olho nessa campanha eleitoral que começou, com essas urnas viciadas. Eu tenho certeza que vão roubar a voto do meu capitão. Tenho certeza. A gente tem que ser contra a urna e contra o Supremo Tribunal Federal, que quer empurrar o TSE junto com essas urnas. Ainda bem que os nossos generais estão atentos, estão atentos. Eles dizem, é fraude, nós vamos melar as eleições se o Bolsonaro não ganhar. Porque tem que ser isso mesmo, que o Bolsonaro é preferido de todo mundo. Onde eu vou, venho as pessoas, mito, mito, mito. Uma coisa linda, graças a Deus, né? Que coisa bonita. Agora mesmo eu vi ele andando de Jet Sky. Eu vi ele andando de Jet Sky, na frente das lanchas, brincando, se divertindo. É isso mesmo, presidente. Você tem que se divertir. Essa tarefa sua de presidente é muito pesada. Se você não brincar de lancha, não brincar de Jet Sky, de motocicleta, você vai fazer o quê? Vai fazer o lego. Lego. Não tem muita emoção. O bonito é estar montado desse jeito, assim. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Que presidente viril. O negócio de trabalhar, esses comunistas ficam gritando, é vagabunda, é vagabunda. Eles não sabem o que é trabalho pesado. O que é ser presidente de uma república como o Brasil. Pelo amor de Deus. Ai, vem ter que enfrentar aquele tal de Lula. É. Então eu fui andar, eu fui passear, fui catar lixo, fui fazer o que eu... Eu tenho direito, eu sou um homem livre. Eu sou livre pra andar pra ir e vir aonde eu quiser. Não tem comida, é claro. Porque pra sustentar a casa tá difícil, mas nós aprendemos a viver de luz. A gente dá essa liga. Pra que que eu vou comer tomate? Tomate tá caro, vem com agrotóxico. Pra que que eu vou comer chuchu? Tá caro, vem com agrotóxico. Carne, então, é difunto. Como diz um amigo meu. Um rapaz até muito sincero, coitado. Ele tem um pequeno desvio mental, mas nem se percebe. Isso eu não como difunto, ele falou. Então deixa ele curtir o que ele quiser. Mas, em vez disso, eu ensinei as crianças, a minha mulher, a viver de luz. Comemos luz. Assim que o sol abre, ele leva todo mundo pro quintal lá da casa, perto do galinheiro. As galinhas não tem mais, só tem a figura dos galinhas, assim, pra manter o espaço. Aí eu digo, olha pro sol, come luz. O menorzinho, o deglãozinho, que é o mais novinho agora, mal sabe, falava. Ele vai entrando em transe, coitado, com a luz. É muita comida pra ele, o sol é muito forte. Ah, luz, papá, luz, luz. É uma coisa linda, um povo que se alimenta de luz. Nós somos fortes, os brasileiros somos fortes. E aí eu fui, a novidade minha que aconteceu nesses dias que eu não falei com vocês, além dessa pinta que me apareceu, eu acho normal ele ter uma pinta assim, além dessa pinta que me apareceu, eu fui ver a tal pré-lançamento da candidatura daquele comunista, aquele ladrão bêbado, cachaceiro do Lula, que eu queria ver o Alckmin cara a cara, eu queria ver encarar o Alckmin cara a cara. Eu fui lá assistir, eu fui descarado, sem vergonha. Depois de tudo que você fez contra os professores, contra o Pinheirinho, você tem coragem de abraçar o Lula, eu fui lá. Menino, tocou a Internacional, tocou a Internacional. Mas quando eu tava indo pra lá, eu passei assim na esquina, tinha uns rapazes olhando, Zé, joga pedra ou não joga pedra? Vamos bagunçar essa merda? Eu fiquei olhando, fiquei na minha. Tudo gente nossa se preparando pra enfrentar o Lula, se for preciso. Como a Janaína, nossa grande companheira, aquela helicóptero, aquela faz helicóptero com a bandeira brasileira? É, 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 é. Que energia bonita tem essa moça, não é verdade? Porque a Janaína falou, se o Lula ganhar a eleição, a gente tem que se rebelar, tem que fazer uma guerra aberta, ele não pode tomar posse. Ela já melou a eleição passada e agora tá disposta a melar essa eleição. Ouviram, esse é um recado que eu mando pros comunistas. Nós, patriotas, estamos atentos, atentos aos juízes comunistas, atentos aos jornalistas comunistas, até o Aloysio Nunes resolveu apoiar os comunistas. Ele nunca me enganou, ele foi motorista daquele guerrilheiro safado. Agora ele resolveu fazer isso também, apoiar o ladrão bêbado. Aí quando eu tava passando, eu tava assim, tinha um grupo de rapazes, um deles falou assim, olha lá aquele viado com pullover, Ralph Lauren. Eu escutei aquilo, falei, será que é comigo? Ela é pintosa, olha a pinta na cara dela, ela ainda me chamou de pintosa. Eu fiquei horrorizado, eu falei, olha, vocês me respeitem, eu sou um cidadão brasileiro, eu sou patriota, eu colaboro pro engrandecimento desse país, eu pago a gasolina do jet ski, o querosene do avião. Eu pago, eu pago com muito gosto, com o suor do meu rosto, eu gosto de usar a palavra suor, assim, o suor, o suor tem pedigree, o suor do meu gosto. Do meu rosto, eu pago o querosene do avião, eu pago a gasolina do jet ski, eu pago o leite condensado do meu presidente maravilhoso, capitão, o mito. Coisa linda, adoro. Quando eu me vi, então, aqueles dentes, que eu não tenho mais dentes, minha mulher, então, não tem mais nenhuma, ela guarda no cachorro os dentes que sobram, mostra, olha, eu já tive dentes, eu já tive dentes, ela mostra. Aí eu falei pro rapaz, falei, olha, presta atenção, me respeite, eu não sou homossexual, não tenho nada contra o homossexual, que eu acho homofobia, mas eu mesmo não sou homossexual, jamais tive nenhuma relação homossexual, jamais usei qualquer orifício do meu corpo pra um uso que não seja um uso natural, biológico, o pastor me explicou essa palavra, biológico, lógico da bio, compreendem? Vocês me respeitam, jamais tive uma relação, jamais me deitei com outro homem como se fosse mulher, como está previsto no Levítico, compreendem? Nunca, 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 nunca beijei na boca, nunca me esfreguei, nunca fiz broderagem, nunca... Bom, só uma vez agora, há pouco tempo, quando eu fui ver esse pessoal do Alckmin lá, cantando a Internacional Comunista, meu Deus, o mundo está perdido, o Geraldo Alckmin, que há pouco tempo estava conosco, botando a polícia militar contra os brasileiros, apoiando agora o Lula e cantando a Internacional. E eu estava lá em pé na assistência olhando, e tinha um rapaz do meu lado, e eu falei, que horror, né? Como é que uma pessoa se passa desse jeito? Eu falei, é, na verdade, nós somos todos comunistas que estamos aqui. Eu falei, eu não sou não, mas você vai... Eu falei, o senhor é comunista? É um rapaz bonito, com camisa vermelha, escrito PCO, PCO. Eu falei, deve ser uma mesiatura em alguma coisa que eu não sei o que é. Ele falou, nós somos comunistas, na verdade, somos internacionalistas, Eu falei, vocês são comunistas? Você é comunista? Comunista de foice e martelo? Ele falou, sou de foice e martelo. Entendendo? Você também precisava ser comunista. Ser comunista é ser comum, é tudo que é seu, você tem que dar para os outros. Eu nunca dei não roubar nada. O que que era essa conversa com ele? Ele falou, eu dou. O senhor tem a foice e o martelo? Ele falou, tem a foice e o martelo. Vou lhe mostrar o martelo. Olha aqui o martelo. Quando ele falou, olha aqui o martelo, que eu olhei, Aquilo não era um martelo, era uma marreta. Eu falei, meu Deus do céu. Ele aí foi se aproximando. Aí falou assim, foice. Quando ele falou, foice, eu falei, ah, meu Deus, você vai passar a foice em mim. E ele, foi-se o martelo. Foi falando no meu ouvido como quem me hipnotiza, que os comunistas têm técnica para isso. Ah, foice o martelo. Pega aqui no meu martelo. Meu Deus foi me dando um vento do leste. Um vento que veio assim da Ucrânia. Aquele vento. Eles vão tomar a minha odessa. Eles vão pegar o meu Mariupol. Ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Ele falou, pega. Ele falou, pega aqui. Falou, meu cangote. Pega aqui no meu martelo. Eu não vi mais nada. Eu desmaiei. Eu não sei o que ia acontecer, porque eu estava inconsciente. Eu não vi nada. Quando eu acordei, eu estava com aquela sensação de quem levou uma martelada por trás, sabe? Entenderam? Uma martelada por trás. E tinha só um bilhetinho perto de mim, assim. Lula no primeiro turno, com Alckmin. Eu desmaiei de novo. Mas não sei o que aconteceu. Nada, 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 nada. Eu tive uma síncope. Compreende? Foi um absurdo ver o Geraldinho formado para cantar internacional. Fizeram a cabeça dele. Lavagem cerebral. Não, eu não posso falar em lavagem. Porque eu me sinto como se tivessem feito uma lavagem comigo. Aquela marreta daquele comunista, meu Deus do céu. Bom, seja lá como for, eu tenho que ir andando, que eu vou catar latinha. Passei só para dar um beijo em vocês, um abraço apertado. E dizer firme, não se esqueça, hein? Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Fui. Tchau. Tchau.